Domini, isso que você tem aí no pescoço é um colar, um anel? É um amuleto. Um amuleto. Que representa o ânimo. Esse amuleto representa também a imunidade pra quem você escolher. A cara dele. Eu não posso me dar ele, não? É, seria ótimo, né, Domini? Não dá, não. Vamos lá, é contigo. Qual é a sua bênção? Olha só, eu vou entregar, além do interesse, que eu sei que você vai rir, também por gratidão a essa pessoa, que quando eu fui pro Faredão, foi realmente quem me ajudou a segurar a onda aqui. Então é pra Sabrina. Então vamos ver. Será que eu mereço, cabeção? Vamos ver, né? Depois a gente descobre se eu mereço. Não precisa usar pra mim. Segura o cabelo, por favor. Eu não quero nada em troca. Eu já não ia me indicar, não, cabeça. Não precisa usar pra mim, não. Sabrina, tá ficando muito bem você, esse colar. Como é que você se sente com ele? Nossa, tô muito feliz. Nunca ganhei um colar assim. Colar que garante mais uma semaninha aí, né? Ô, dá um abraço. Na boca, na boca. Ah, um abraço. Não conseguiu. Ok. Nossa, eu não acredito. Beleza, Sabrina, feliz e contente. Agora, Jan, qual é o decreto de você, samurai? Olha, não vai achar que é por vingança de semana passada, não. Mas o meu voto vai pra Juliana. Ok. Segundo... Já nem sei mais. Segundo paredão, né, Juliana? Segundo paredão dela. Contando com aquele pra entrar na casa, terceiro. Foi. E aí, você recebe essa notícia com mais serenidade do que da primeira vez? Mais serenidade do que da primeira vez, apesar de achar que agora as coisas mudaram um pouco, né? O envolvimento é muito maior, né? Com a casa. Diferente. Sei. E quem é que você gostaria de enfrentar no paredão de terça-feira? Não gostaria de enfrentar ninguém. Não gostaria de estar no paredão. Mas... É que... É, só vai sair a pessoa que o público quiser que saia. Então, independente de quem enfrentar no paredão. Como dizem os técnicos de futebol, né? Não dá pra escolher adversário, né? Exato. Tá certo.